Boa tarde Elton, boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. A nossa equipe está aqui no setor de chacras do município de Vilhena, a poucos quilômetros aí do bairro União. E nós viemos mostrar essa situação aqui no nosso município. Um novo local aí está se transformando em lixão. Nós sabemos que ali no começo da linha 135 era um local que havia um descarte muito grande, inclusive foram feitas várias campanhas e até mesmo interdições naquele terreno. E a prefeitura resolveu lá, resolveu, colocou uma cerca no local, mas parece que as pessoas não se conscientizaram e arrumaram agora essa rua aqui para poder jogar o lixo. Nós vemos aí muitos objetos aqui, nós acompanhamos um pouquinho o trecho também dessa rua. Durante toda a sua extensão nós vemos aí que o pessoal tem jogado muito lixo e fica aqui o alerta à prefeitura de Vilhena. As pessoas acabam jogando aí à beira de ruas, avenidas, enfim, aonde elas encontram uma oportunidade de descartar o seu lixo, assim está sendo feito. Então fica aí as autoridades, né, tomaram as providências. E aqui como nós podemos ver, aqui começou aí a ser criado um novo lixão aqui no nosso município. O lixo descartado de forma irregular é um problema aqui na nossa cidade e que tem que ser tomado alguma providência. Então fica registrado aqui a denúncia e também o alerta à Secretaria Municipal de Meio Ambiente sobre esse novo local que está sendo transformado em lixão a céu aberto. Com imagens de Gideão Santos e Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.